Paparazzo Rubro Negro é um oferecimento Gavia News. Receba as notícias do Mengão no seu WhatsApp. Zico Food Truck Delivery Eventos. Link na descrição. Espaço Rubro Negro. Loja.flamengo.com.br. Utilize o cupom PAPA e se inscreva no canal. Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho e deixa aquele like maroto no vídeo. Então, vamos falar um pouquinho aqui de futebol, né? Voltar para o Flamengo, para o futebol. A gente está um pouco decepcionado. Não tem nada de politicagem aqui no canal, tá certo? A minha reclamação foi exclusivamente de algumas coisas com relação ao Bandeira de Melo. Mas eu não quero mais fazer esse tipo de reclamação por agora. Acho que a gente tem que pensar no futebol, pensar no Flamengo, tá? Eu não sou aqui, não estou a favor do Ricardo Lomba, nem a favor do Landim. Eu não estou a favor de chapa nenhuma. Eu não vou dar espaço para fazer divulgação para chapa nenhuma, tá? O fato de eu criticar algumas coisas do Eduardo Bandeira de Melo, são exclusivamente com ele, tá? Pessoas que não sabem. Eu fui chamado de maluco por ele, tá? Não sei porquê também, acho que não aceito a crítica, mas eu não quero entrar mais nesses méritos, tá bom? Tem erros, sim, que devem ser corrigidos e a gente está torcendo para o Flamengo ganhar, né? A gente vai falar aqui agora sobre o treino de hoje, o treino fechado do Flamengo. E a gente torce para o Flamengo ganhar. Eu não sou desses torcedores que torcem para perder e o Barbieri cair. Não, eu torço que o Flamengo vença, que o Barbieri faça, sim, as alterações que tem que fazer. Mude o esquema e o Flamengo vença e eu possa voltar a elogiar o time, o futebol, tá certo? A gente quer ser campeão. A gente está querendo acabar com essa loucura que está, né? Que o Flamengo não faz... o atacante do Flamengo não faz gol. Então, vamos lá. Vamos falar sobre o treino de hoje. Apesar de eu achar que a informação que vazou do Diogo Dantas sobre o treino fechado, eu não sou muito a favor dessas informações de um treino que deveria ser fechado, terem vazado. Mas já que vazou, a gente vai comentar sobre isso. O que aconteceu? Em parte desse treino fechado, o Vitinho foi colocado no banco, colocado no time reserva. E quem assumiu o lugar do Vitinho na posição ali pela esquerda foi o Matheus Sávio, tá certo? Então, o Matheus Sávio, que já atuou daquele jeito ali no jogo contra o Botafogo. A gente ganhou de 2x0 com um gol do Matheus Sávio e com um excelente jogo dele, tá? Vocês sabem que eu sou a favor da base. Que mesmo ele sendo muito criticado e tendo sido muito, bateram muito no garoto depois daquele jogo lá com o San Lorenzo, realmente ele não foi bem. Eu acho que ele vem lutando, vem se dedicando e eu acho que merece oportunidade sim. É da base do Flamengo, me critiquem. Mas eu luto pela garotada da base. Acho que o Jean Lucas é um excelente jogador também pra ter novas chances. Acho que o Ronaldo merece novas chances também. Então, a gente não tá aqui pra fazer politicagem. A gente não faz politicagem, tá? A gente tá apenas chateado, triste com o que acontece no Flamengo. Mas eu vou até explicar depois da gente falar sobre o treino, explicar sobre a situação que teve gente me questionando sobre o Flamengo ter aumentado dívida. Eu vou explicar certinho pra não deixar margem de dúvida, tá bom? Vamos lá. O Vitinho, então, sendo colocado no time em reserva e o Matheus Sávio jogando na esquerda. Matheus Sávio, então, ganhando a primeira opção, que seria o Marlos Moreno, ganhando vantagem em relação ao Marlos Moreno, né? Que tá há mais de dois anos sem marcar um gol. E que não... Eu, sinceramente, mesmo sem fazer gol, eu gosto do posicionamento e do que o Marlos Moreno faz. Mas realmente pesa a questão de não marcar gols, né? E também por ele não estar conseguindo executar 100% o que é pedido a ele. Então, Flamengo, muito provavelmente, se o Vitinho for colocado realmente no banco, Matheus Sávio seria essa opção. E fica aí a tristeza pelo momento do Vitinho, jogador contratado com 45 milhões de reais. Porém, vale lembrar que o Everton Ribeiro também era questionado, né? E que agora começou a jogar muita bola. Então, a gente também tem que ter paciência, né? Agora, o torcedor do Flamengo é impaciente. Eu sou impaciente. Eu sou passional. E a gente quer um resultado o mais rápido possível. Até porque os outros times estão tropeçando. E o Flamengo tinha a chance, inclusive, de estar na liderança se tivesse apenas ganho o Ceará e ganho o Vasco. Uma outra coisa interessante pra gente falar é sobre a questão do Abel, né? Que o Abel disse que estaria pronto pra... No caso, já tá no Rio de Janeiro, voltou de Paris. E aceitaria conversar com o Flamengo. Mudando, assim, de opinião. A gente já falou no vídeo mais cedo. Eu vou trazer aqui também informação sobre o Diego, né? Que tava fazendo um treinamento específico, separado. O pessoal do Departamento de Inteligência do Flamengo, os fisioterapeutas e tudo mais, fazendo trabalhos, principalmente com esses jogadores que têm tido o maior desgaste. O Flamengo teve também uma cobrança essa semana, em cima do Maurício Barbieri. Até pela questão do Lucas Paquetá, né? Que hoje surgiu também essa questão da proposta lá do Manchester United, saiu no jornal francês. 173 milhões, mas o Paquetá não vem agradando e muitos entendem que pode estar sendo posicionado de forma errada. Então, houve muita cobrança com relação a isso tudo. Eu queria aproveitar, antes da gente continuar com os assuntos de Flamengo, avisar que nós já temos mais de 25 mil ingressos vendidos pro jogo contra o Atlético Mineiro no domingo, né? As 4 horas no Maracanã. Então, um desses é meu, né? 25 mil ingressos vendidos, já devemos. Aí, quando anunciam isso, é que já estamos chegando a 27, muito provavelmente. Não acho que vai ter aquela casa cheia, como tem tido sempre. Mas, o mais importante é que o torcedor do Flamengo não abandona, né? E sabe que não adianta torcer contra pra treinador cair. Eu mesmo falei que não acho que tinha que demitir. Acho que ele já teve alguns momentos que ele teve um excelente trabalho. Chamamos ele de barbiola. Todos, todos, tá? Não adianta tirar o time de campo, não. Todo mundo chamou o cara de barbiola. Todo mundo tava feliz com o trabalho dele. Todo mundo reclamou no início e depois tava feliz com o trabalho dele. Então, a gente sabe que não tá legal agora. Que ele tenha cabeça pra mudar isso aí. Porque teve muito clube também, muito time aí também, tropeçando. Nós tivemos vários times tropeçando, né? Próprio Inter agora. Então, tropeçar é normal. O Flamengo tem que botar a cabeça no lugar e começar a ganhar ponto. E classificar na Copa do Brasil. E pensar em ganhar o seu adversário da final. O Flamengo precisa de títulos, né? Precisa de títulos. Eu acho isso, cara. Acho que a gente tem que tá lá, tem que torcer. E o torcedor do Flamengo, mesmo que não vá, que tenha 40, 35, 40 mil torcedores. Pelo menos ele não tá abandonando o seu time. Ainda é muito mais público que qualquer outro time aí pelo Brasil. É maior do que a média de qualquer outro time aí do Brasil. Então, vamos lá falar agora sobre a situação que eu trouxe no outro vídeo, né? Porque muita gente não viu. A matéria tá no Gávea News, inclusive patrocinador aqui do canal. Vocês podem se cadastrar lá no site gáveanews.com e receber as notícias no seu WhatsApp sem necessidade de grupo, tá? O Gávea News publicou o estudo do Itaú BBA, mostrando que o Flamengo, de anos pra cá, vem diminuindo a sua dívida, né? E justamente esse ano o Flamengo subiu de 427 pra 435 milhões dívida total, tá? A gente aí tá falando de dívida fiscal, que é mais simples de pagar, né? Você tem menos juros. Tá falando de dívida bancária. A questão trabalhista, o Flamengo praticamente zerou, né? Realmente tivemos muitas melhoras, né? A cúpula da gestão atual fez um trabalho muito bacana na questão financeira do clube. Ninguém tá contestando isso. A minha reclamação, que muita gente entendeu errado, é sobre o Flamengo ter crescido a dívida total em 8 milhões, né? Não é também grandes coisas, mas cresceu quando ele vinha caindo muito. Vinha caindo muito e aí esse ano ele cresce 8 milhões. Não é falar que estão roubando, falar que estão fazendo, nada disso. A gente é sempre mal compreendido. A gente tá falando da questão que esse ano não manteve o fluxo que vinha mantendo. E era importante manter, tá? E eu acho que isso se deve justamente a esse ano meio maluco que a gente teve. Muito culpa também do seu Rodrigo Caetano. Não vou jogar tudo na culpa do Bandeira também, não. Mas é que tem muita coisa errada. E o Caetano, o que aconteceu? O Caetano contratou jogadores. Ah, mas a gente na época, muita gente falando disso, vocês comemoraram. Comemorou a contratação do Vitinho. O Vitinho eu comemorei. E torço pra ainda dar certo. O Vitinho eu comemorei. Eu fiquei chateado com a saída do Vinícius Júnior. Comemorei a chegada do Vitinho. Eu achava que era um jogador que podia suprir um pouco essa saída do Vinícius Júnior. Até o momento, não. Até o momento, não. Mas a gente tem que entender o seguinte. Eu não falei nunca que o trabalho foi mal feito. O que eu falei é que teve uma diferença esse ano. Esse ano teve menos dívida sendo paga. Esse ano, por exemplo, até subiu. 8 milhões. A dívida do Flamengo não aumentou na gestão do Bandeira de Melo. Não. Ela subiu esse ano. A última parcial. Então a gente explica aqui o que está acontecendo. A gente traz as informações. Está lá. Está no estudo do BBA. O Itaú BBA. Eu vou colocar no link da descrição novamente. Em outros aspectos, o Flamengo está muito bem. Inclusive, a parte financeira do clube respira muito bem. Só que a gente tem que tomar cuidado justamente com esses contratos de jogadores como o Rodinei. Até 2022, um jogador que muito provavelmente pode ficar encostado aí. Além de ter discutido, xingado o torcedor. Não está nas graças de ninguém. Ninguém aguenta mais o Rodinei. Está certo? E tem a questão de Geovânio, de Rômulo. Que agora começou a ser aproveitado novamente. Mas o Geovânio, por exemplo, que sai no final do ano. É salário altíssimo. Tivemos o Conca. Então eu acho que a soma desse salário... Olha só. Para para pensar. O Geovânio, 600 mil por mês. Só aí, em um ano, são quase os 8 milhões. 7 milhões e 200. Está certo? Então 7 milhões e 200 só de salário para o Geovânio para não jogar. Para não fazer nada pelo Flamengo. É disso que a gente está reclamando. A gente está reclamando de jogadores que vieram para nem serem utilizados e que têm salários altíssimos. Como o próprio Rafael Vaz, que ganhava cerca de 50 mil no Vasco e chegou aqui no Flamengo ganhando 180. Então é essas coisas que eu acho que o Flamengo tem que ter cuidado. Ah, mas quando vem para o Flamengo já existe uma supervalorização. Não tem jeito. O cara para vir para o Flamengo já exige ganhar mais. Beleza. Mas eu acho que tem que começar a tomar cuidado para não supervalorizar demais esses jogadores em seus salários. Está certo? Então a gente está aqui também para explicar quando as pessoas entendem errado. A gente, pô, coloquei no comentário fixado do vídeo. Vai estar aqui também no comentário fixado o link da matéria. Eu não estou inventando nada. Não tem ninguém mentindo e inventando nada. Está certo? Galera, então é isso. Não deixe de utilizar o cupom PAPA nas lojas espaços rubronegro.com.br loja.flamengo.com.br Se você é de fora do Rio, se torne torcedor. No caso, sócio do Flamengo Off Rio. E você ganha automaticamente o sócio torcedor do clube. Está lá na página do Flamengo. Você procura lá na questão de sócios e tudo mais. Você vai encontrar lá o sócio Off Rio. E aí é 50 e poucos reais. Você tem direito a vir 30 vezes no ano para o clube. Tem direito ainda a votar. Daqui a 3 anos você vai estar votando. Participando ativamente da vida política do clube. E também tem direito a ser sócio torcedor de graça. Está incluído nesse valor. Então vale muito a pena. Se você é do Rio de Janeiro, se torne sócio torcedor. O link vai estar aí na descrição para você acessar e se tornar sócio torcedor. É muito simples. Mostrar para vocês aí também o link que está na descrição da legoscontainers.com.br Melhor empresa de construção de containers aí que faz os seus food trucks. Faz a casa container usando painéis exotérmicos. É muito bacana. Você gasta menos de 30 mil reais para fazer a sua casa. Vale muito a pena. Valeu galera. Então se inscreve aí no canal. Aciona a notificação no sininho. Deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é muito Flamengo. Valeu.